O Futebol Clube Oliveira do Hospital apresentou o novo plantel para a época 2015-16 no Campeonato Nacional de Séniores. A equipa de Oliveira fez este ano uma parceria com uma empresa da Trofa que trouxe novos jogadores e treinador. Já chegou alguns atletas do Brasil, tem os jogadores da Nigéria, tem os jogadores que estavam aqui, que fizeram um excelente trabalho o ano na temporada que passou. Então todos eles vão se unir, vão formar uma equipe competitiva, como eu falei antes, e quem sabe com a força do grupo, da torcida, da cidade, nos abraçar e irmos juntos para o nosso objetivo que é alcançar a liga acima da nossa. Também o proprietário da JCA aposta na subida. Andávamos já à procura de alguns clubes em Portugal, este é um clube que achamos agradável, com condições para aquilo que a gente quer, que é a lutar pela subida e promover os jogadores, evidentemente, principalmente aqueles que são agenciados por nós. O objetivo então vai ser mesmo a subida? Sim, é um dos objetivos, por isso não vinham para aqui. Onde entra é para tentar subir. A lógica é uma série, a série pode não ser das mais difíceis, mas depois temos a fase de subida que torna-se difícil. Mas vamos lutar para isso, é um dos grandes objetivos. O presidente da direção do Oliveira do Hospital é mais cauteloso. As pessoas vêm com muita vontade e vêm com muito querer. Eu gosto de ter os pés bem assentos no chão. Acredito que as pessoas vão fazer tudo para que isso possa acontecer, mas vamos com calma. Eu sou uma pessoa que gosto de levar as coisas com calma, com tranquilidade. Vamos trabalhar. Depois, no final da época, iremos ver em que lugar é que vamos ficar. O dirigente critica a quebra de acordo do Nogueirense, o outro clube do Conselho Oliveirense que milita no Campeonato Nacional de Séniors. O Bernardo não veio porque faltou a palavra dele e aqui o nosso clube vizinho também faltou a palavra porque havia aqui um pacto de não agressão entre o Nogueirense e o Futebol Clube de Oliveira do Hospital, o ano passado na Câmara Municipal, à frente do seu presidente da Câmara e do seu vereador. Acontece que nós continuamos a ser pessoas de palavra e quando damos a palavra vamos até ao final. Da parte do Nogueirense, nem o senhor, o seu presidente, nem os seus treinadores, parece que não são, mas eu quero também dizê-lo que eu não farei o mesmo que o Nogueira fez ao Oliveira do Hospital. Os jogadores prometem muito trabalho para alcançar bons resultados. Para pensar em subida temos que trabalhar muito, temos que ser passo a passo, primeiro antes de subida temos que classificar para a alta fase, então para classificar para a alta fase temos que trabalhar muito. E isso não conseguimos do dia para a noite, se consegue com muito trabalho, com humildade, respeitando o míster, respeitando o clube, respeitando a cidade, sabendo que sem a cidade também não podemos fazer nada, sozinhos, porque nós precisamos do apoio dos adeptos para nos ajudar. Todos os anos nos adaptamos a novos atletas, as novas formas de jogar, também é uma forma de nós evoluirmos, mas de certeza que está um plantel bem constituído e vamos fazer uma boa época. Futebol Clube Oliveira do Hospital em nova época, com vários jogos de preparação e muitas caras novas no plantel. Futebol Clube próximo Tchau.